Olá e vamos a mais um vídeo da série para gostar de finais eu sou Adriano Vale sou mestre feed criador da academia xadrez vale com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil mais informações na descrição do vídeo hoje vamos aqui explorar alguns finais com torre contra peça menor rook versus minor piece vou dar aqui um search as the move vieram muitas partidas podemos depois limitar aqui a data também pegar um antigo e vamos ver esse material bem interessante vou pegar aqui uma do tahash contra blackburn e vamos direto ao final com qualidade a mais então a questão é quando você tem uma torre por um cavalo ou por um bispo em geral você vai estar melhor para o final mas às vezes o cavalo ou bispo compensa ainda mais dependendo da quantidade de peões às vezes um cavalo e dois peões é muito superior a uma torre ou um bispo e um peão às vezes já supera uma torre e às vezes a peça sozinha já joga mais que a torre né sem vantagem de peões nós vamos explorar e ver que a gente encontra por enquanto aqui torre contra cavalo e cinco peões vão jogar esse final olha lá quem tá com a qualidade é o bom parece que não tem muito segredo vai vencer esse aqui então vamos fazer uns lanças bem assim no ritmo de blitz certo torre na sétima já tá caindo um peão ali esse cavalo tá meio sem jogo podemos até sacrificar tem um contra jogo aqui em c4 então temos que tomar cuidado com o final de peões que pode ter o c4 fazendo peão passado então vou capturar mais um não deu full credit era bom mas ele jogou torre cheque o rei volta bom que ele pode fazer também é tentar avançar com o rei então eu vou jogar s5 para dar espaço para o rei tá certo que eu tomo rei toma cavalo vem vamos gravar esse cavalo ganhar espaço o crédito várias opções boas torre vem aqui um pouco mais perigoso tirar essa casa ele deve entrar em c3 mas vamos capturar o peão ele entra em c3 não tem perigo nenhum não tem salto nenhum vamos afastar a torre mais uma vez certo o cavalo tenta sambar por aí a gente coloca o rei dele lá na oitava e vamos ter ataque ou promoção de peão eu acho que dá pra jogar um d6 e abandona porque aqui eu vou jogar d7 escolher se eu vou para 6 ou d6 dependendo da casa que o cavalo conseguir dar cheque então eu vou ter esse controle e se ele atacar a torre eu posso avançar ou posso tomar e continuar com as ameaças vamos garimpar mais um pouquinho vamos ver se a gente encontra um final em que a peça menor vença a torre isso tudo é possível existem vamos pegar mais aqui antiga mais uma depois vão pegar uma moderna pegar outra aqui do capa blanca aqui sim qualidade peões iguais mas o capa blanca vai estar com a qualidade vamos ver mais essa capa blanca está com a qualidade contra dois bispos o que sempre desequilibra bastante a presença de peão passado né então temos aqui uma casa forte já tira b5 então vou jogar esse certo bispo vai agora vamos tentar atacar aquele bispo torre b1 parece o mais indicado se bispo c5 eu posso sacrificar esse cavalo e ganhar o bispo torre b1 full credit ele jogou o cavalo atacando então pode atacar aqui se os bispos ficarem na mesma coluna vai ter um torre c1 ele fez ao contrário atacou aqui agora não tem esse mas tem ganho de bispo ali então é um caso aqui de dominação né muito simples aqui por capa blanca parece que foi uma simultânea pode voltar o cavalo a qualquer momento né jogar torre aqui boa alternativa dois pontos rei f3 para deixar só o rei aqui cuidando do peão e ele vai ali provavelmente foi uma simultânea jogador desconhecido bom e pra encontrar mais rápido um final em que o jogador com a peça menor vença eu coloquei o petrocian que ficou famoso pelos seus sacrifícios de qualidade vamos ver aqui contra o larsem olha aqui temos um exemplo petrocian vence e aqui temos um final torre e 5 peões contra bispo e 6 peões vamos jogar esse final olha aí o petrocian com o bispo e essa veio de uma defesa francesa essa esse final veio de uma defesa francesa e olha o bispo aí olha o bispo no final sobrevivente aí né da posição e tá jogando muito né então c toma d4 foi último lance dá pra jogar c3 dá pra jogar rei toma d4 vou jogar c3 valorizando imediatamente ali o a dupla de peões atacou o bispo podemos até soltar esse bispo parece que aqui ganha sozinho né full credit ele jogou d2 e um cheque vamos rodear aqui o peão cheque entramos aqui e capaz dele abandonar agora abandonou vamos procurar mais um aqui tem poucos né um final aqui vindo da naidof mais um final em que o petrocian está com a qualidade a menos veio aqui do uma naidof petrocian jogando na naidof tá com a qualidade a menos peão passado par de bispos contra torre cavalo acabou de jogar cavalo g3 vamos ver como é que a gente valoriza né esse tô pensando já em ativar o bispo aqui full credit ele ativou o outro por aqui vamos tirar essa casa né pro cavalo não atacar o peão certo e vamos agora jogar bispo b5 boa alternativa 2 pontos bispo b4 para colocar o peãozinho um pouquinho mais na frente jogo ref3 abandonou é foi muito forte pelo fator peão passado mais uma vez então vamos pegar aqui mais uma então em geral a qualidade vai tender a quem tem a torre né o final vai ser vantajoso mas petrocian mostra aqui ele está enfrentando uma aquele perde e não é o petrocian campeão mundial petrocian moderno bom vamos olhar mais um aqui do petrocian aqui ele vence aqui ele tem a qualidade a mais vamos ver mais uma aqui que ele vence com torre e 5 peões contra torre e peão aqui é muito peão mas vamos ver deve ser bem divertido olha só aqui não precisa nem pensar muito mas esse peão está caindo são três peões né depois vão ser três peões vamos começar a avançar vamos avançar o de g que já coloca ele lá na frente vamos lá g5 full credit jogou cavalo d6 segurou aquele tomou bom vamos então centralizar o rei um pouco ele segurou vamos avançar os dois aqui até atrair a torre quando atrair a torre ele está tentando atacar aqui ganhou de g7 né ok vamos avançar atacou agora estou pensando em avançar aqui ele toma em d6 f2 torre h1 e4 seguido de e3 acho que dá hein vamos lá vamos ver se o petrocian jogou esse sacrifício jogou torre vem não dá pra jogar o f2 agora né dá pra jogar cavalo e4 cheque jogável mas ele jogou e4 e caímos na posição que é um padrão né colocou dois peões na sexta vai ganhar da torre então ele usou um princípio né um conhecimento aí que ele já tem de outros finais que é peões na sexta vão ganhar da torre então isso ajuda no sacrifício isso é um pensamento esquemático porque o padrão aqui dos peões atrai e ajuda no cálculo ele não tem que calcular lance a lance ele usa o pensamento esquemático joga e4 porque se tomar o cavalo é 3 e vai estar ganho com os peões ali então essa ideia apareceu aí nos finais que vimos né apareceu no final anterior do petrocian e vimos que já é uma ideia recorrente como ele valoriza peões passados né então sempre tiramos alguma coisa olhando muitas partidas de um mesmo jogador a gente sempre capta alguma característica que acontece com mais frequência no caso do petrocian sacrifícios de qualidade são recorrentes e eu já tinha observado que ele move muito bem com peões é inspirador quando você olha partidas do petrocian e observe como ele movimenta os peões eu acho que eu já publiquei uma partida aqui no modelo de estratégia se não ainda vou publicar em que eu fiquei impressionado com vários lances de peões que o petrocian fez durante a partida isso revela um grande conceito posicional ele está ligado nas estruturas e essa percepção dos peões acredito que ajude o petrocian a sacrificar qualidades porque está avaliando também o potencial de formação de peões passados como vimos nos dois exemplos ele ganha dessa maneira valorizando os peões exploramos aqui algumas partidas com diferença de qualidade torre e peça menor vimos que é um fator variável vai depender da posição assim como todos os outros materiais quando que um cavalo é melhor que o bispo quando que o bispo é melhor que o cavalo quando que dama é melhor que duas torres quando que duas torres é melhor que dama os materiais classificam os finais mas a avaliação vai depender de fatores adicionais ali presentes na posição e lembrando que o curso jogue melhor os finais está com 50% de desconto até o final desse mês de junho olha só o que que você vai ter de conteúdo aqui dentro o primeiro tem a introdução a importância dos finais você pode ver esse vídeo no canal então aqui tem esse pdf que você pode baixar pode visualizar aqui mesmo na plataforma cada diagrama tem um título então isso vai ajudar você a localizar os padrões e esses diagramas estão agrupados nos módulos com vídeos tratando de todas essas posições você vai ter vídeo aulas explicando cada um desses 201 finais é muito conteúdo vamos voltar aqui para o índice sempre que você estiver em alguma aula você pode voltar aqui para o índice então temos finais de peão quatro módulos oposição nos finais básicos regra do quadrado e suas aplicações o rei em caminhos mais longos os zugs wang rupturas e outros temas essa última aula que tem quase meia hora finais de bispo e cavalo então tem cavalo com um peão bispo com um peão cavalo com maior quantidade de peões bispo com maior quantidade de peões finais de bispo contra cavalo finais de torre temos aí as posições básicas com um peão temos finais com maior quantidade de peões vários casos finais de dama também temos contra um peão ou dama e peão contra dama e peão e temos com maior quantidade de peões outras relações de material finais de dama contra uma ou duas torres finais de dama contra torre e peça menor que a qualidade de lasque temos aqui dama contra três peças menores torre contra peça menor que foi o tema que vimos hoje no vídeo tem aqui uma aula de 22 minutos finais de torre contra duas peças menores e torre e bispo contra torre e cavalo também é uma relação de material bem particular essa aqui acontecia muito nas partidas do Fischer finais sem peão são os pawnless endings pawnless endgames finais sem peão então tem desde os mais básicos até os mais complexos como rei e torre contra rei e cavalo tem uma partida da do Kasparov contra Judit Pouga que ele vence com rei e torre contra rei e cavalo apesar de ser uma posição empatada temos torre e bispo contra rei e torre esse é um final bem complexo então tem dos mais fáceis rei e dama contra rei até os mais difíceis passando aí por finais intermediários depois vem um módulo com dez partidas completas de grandes finalistas e o outro módulo aqui o treinamento em finais temos cinco aulas aqui com diversas maneiras aqui que você pode treinar então muitas delas eu estou usando aqui esse mês é o lance do mestre o lance do mestre é uma coisa mais nova vou até acrescentar alguns aqui no curso e por fim tem os downloads vários arquivos pgn não só o pgn das partidas do curso como outros e também eu estou acrescentando novos você sempre está colocando novos pgn não só nesse curso mas nos outros também sempre que eu encontrar um pgn que seja útil eu acrescento ou muitas vezes um módulo extra uma aula extra também vai acontecer nessa nova plataforma estou repassando para os alunos as condições melhores que eu estou encontrando nessa nova plataforma por exemplo eu posso dar um prazo maior e também a questão do preço porque essa plataforma tem outro sistema de cobrar pelo serviço não é pelo prazo que o aluno fica nem pela quantidade de alunos então eu posso oferecer módulos gratuitos e também esse prazo de dois anos para o curso dois anos de suporte porque você pode fazer daqui quase dois anos e ainda obter suporte normal e pode começar agora e todo mês dar uma revisada também vai ter o suporte e outra coisa, outro aviso importante acho que esse aí vai agradar muita gente todos os participantes aqui da plataforma online podem participar dos torneios que acontecem semanalmente torneios internos para os alunos e eu observo as partidas dou feedback sobre o jogo de cada um então essa oportunidade aqui é como uma combinação em uma partida se você não fizer o lance a posição muda e não dá mais para fazer a combinação então faça esse grande lance matricule-se aqui no curso Jogue Melhores Finais e nos vemos lá dentro da plataforma e até o próximo vídeo da série para gostar de finais até lá, valeu! Música 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 Música